Olá! Hoje a série O Brasil nas Copas relembra a Copa de 1998, realizada na França. Zagallo assumiu o comando da seleção. Romário foi cortado da Copa por contusão. O time tinha como destaques Dungue e Leonardo no meio-campo, Rivaldo, Bebeto e Ronaldo no ataque. Na primeira fase, a seleção venceu a Escócia e o Marrocos. No último jogo, o time perdeu para a Noruega. Na sequência, boas vitórias contra o Chile 4x1, Dinamarca 3x2 e Holanda nos pênaltis após empate em 1x1. Na final, contra os donos da casa, o Brasil foi vencido pelos franceses, que fizeram o seu melhor jogo do torneio, especialmente Zidane, que marcou os dois primeiros gols da goleada por 3x0. Ronaldo. O fenômeno passou mal antes do jogo, mas mesmo assim atuou, embora sem brilho. Ronaldo foi o único jogador a compor a seleção da FIFA, mas sua parceria com o Rivaldo foi importante para a campanha do Brasil. Enfim, é isso. Eu sou Lúcio Caldeira e você ouviu o Brasil nas Copas. Até a próxima!